O Congresso foi ordenado a repassar ao STF dados sobre o orçamento secreto, o fez, mas o fez de uma maneira meio troncha. Tem gente que explicou direitinho, olha que o gasto foi para isso, foi tanto, etc. E tem gente que pegou um pedaço de papel qualquer, que nem esse que está na minha mão, colocou lá, foi tanto. E vire-se aí com essa explicação. Será que ficou devidamente explicadas as engrenagens do orçamento secreto? Dora, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila. Bom dia. Bom dia a todos. Estão me ouvindo direito? Aqui eu estou recebendo um eco. Sim, a gente está ouvindo super bem, Dora. Então tá, então vamos em frente. Olha só, é uma rotina da enganação isso, né? Porque 30% apenas das informações foram fornecidas de modo correto, ou seja, 70% dos dados continuam sigilosos. Ou seja, é uma transparência de faz de conta. E o que é mais grave? O judiciário não tem muito o que fazer diante disso sem abrir uma crise, num momento tão delicado das relações entre os três poderes. E os pretendentes a candidatos a governar o Brasil não dão uma palavra sobre isso, como desarmar essa bomba que fica no colo de quem quer que seja o presidente. E por que que não fazem isso? Porque não querem confusão com os políticos de quem precisam do apoio nessa corrida eleitoral. Me parece uma situação sem solução. E um detalhe, né, gente? O Congresso forneceu os dados incompletos com dois meses de atrasos além do dado prometido, pretendido, estabelecido pelo, se não me engano, ministro da Rosa Weber. Agora, por que que alguém vai acabar com o teto de gastos? A gente depende do governo ou do próprio Congresso. Do teto de gastos, não. Do orçamento secreto. Mas aquilo, pra eles, é uma maravilha, Dora. Quando o político é um irresponsável com o dinheiro público, aquilo é o paraíso. É o mensalão legalizado. É uma maneira fácil de você formar uma maioria por meio da distribuição de farto dinheiro. Agora, é péssimo pro país quando a gente não tem a transparência, a publicidade, que toda alocação de recursos deveria ter. É aquele lema, né? O segredo é a alma dos negócios ali no legislativo. Isso cria mais suspeição em torno do legislativo e é muito ruim. Agora, alguma maneira, quer dizer, os pretendentes, a candidata, precisavam abordar esse assunto. Aliás, o Congresso, a ação com o Congresso, é um assunto que vem sendo ignorado. E ele é profundamente importante. Vai continuar essa dominação que atinge o orçamento. O Congresso agora domina completamente o orçamento da União. E a outra dominação que é sobre as verbas, eu gosto de repetir, da campanha eleitoral. Que aumenta o bel prazer do Congresso, sem problema nenhum. Quer dizer, algum equilíbrio vai precisar necessariamente ser estabelecido. Como? Eu não sei. Eu acho que um presidente eleito e disposto a fazer isso com a força da eleição, logo num primeiro momento, tem condições de fazer isso. Como foi o presidente Bolsonaro que deixou a se estabelecer essa situação? Dificilmente, impossível, ele não vai mudar isso caso seja reeleito. O outro candidato que está na frente, que é o ex-presidente Lula, poderia ou melhor, deveria explicitar como é que vai se dar essa relação no Congresso. Daquela entrevista para a Time, na semana passada, a revista americana, ele foi abordado sobre essa questão e deu a mesma resposta com relação à economia, de que não discutiria isso antes de ganhar, se for ganhar, a eleição.